Oi, tudo legal? Eu vou jogar aqui. Licença. Cadê? Traz isso aqui, tudo. Oi, gente! Oi! Hoje a gente vai fazer um vídeo super legal. Olha só quanta coisa a gente tem aqui. A gente vai provar as nossas fantasias são antigas, gente. Olha só, gente. Ai, eu tô peruca, gente. Eu acho que nem serve mais. Pois é, mas tem vários vídeos que a gente gravava com essas fantasias e a gente vai experimentar hoje pra ver se ela ainda serve, né? E olha só quantas fantasias a gente tem. Ainda tem mais aqui, olha só. Tem até algumas roupas do clipe, gente. De alguns clipes que a gente gravou, né? A sainha do Maravilha. A roupinha do medo de assombração. Olha só, gente. Vamos experimentar tudo e vamos ver. A gente importa muita coisa dos clipes, gente. Pois é, gente. Dá uma saudade. Aqui é a blusinha. E aqui é o shortinho. Olha só, gente. Então bora lá que a gente vai experimentar tudo com vocês. Então antes já deixa bastante like nesse vídeo e compartilha esse vídeo pra todos os seus amigos. Duda, então vamos ir tirando as coisas aqui, tu capir? Bom, a gente tem que tirar. Ah, mas então... Vamos lá começar esse vídeo. Gente, eu vou começar assistindo essa daqui dos incríveis. Vocês lembram que a gente gravou ainda lá em Curitiba. Mas, gente, olha. Aí a Duda vai procurar a tela. Achei, gente. Olha só. Agora eu vou experimentar pra ver se ainda serve, né? Lembrando que também tem a fantasia dos incríveis do papai. Sim. Só que o papai não vai participar do vídeo, né? É. Olha... Vamos ver como vai ficar. Gente, olha só. Gente, que estranho. Antes a saia ficava aqui assim, ó. Pois é, agora. Olha onde tá a saia. O que vocês acham de colocar uma fotinha aqui do antes e o depois? Bora, coloca aí nesse chão, mano. Olha só como era hoje. Ah, eu acho que dá pra gravar ainda um vídeo dos incríveis. Olha. Olha só, gente. Olha os incríveis. Ah, não ficou muito pequeno. Ah, eu acho que tá muito incitável até. Mami, olha que você pode ficar com aqui, ó. A gente vai gravar um vídeo pro canal do Nino, assim. Sim. Vamos, próxima fantasia. Qual é? Vamos, gente. Tem que tirar esse daqui também, né? Ai, gente. O que vocês acham da gente se vestir daquelas fadas? Vocês já viram aquele vídeo? Deixa eu ver se ela acha outra, porque tem outra, gente, de fadas. Não, melhor. Vamos vestir a roupa do clipe Maravilha. Bora, gente. Olha só, tem a saia aqui. Deixa eu ver. Achei o casaco. A saia aqui. A saia. Então veste. Mas era uma blusinha branca, eu acho, gente. Mas eu vou vestir. A gente fica com essa blusa que a gente tava mesmo, né? Olha só, aqui, ó. E agora... Gente, parecendo roupinha de Paquita, né, esse casaquinho. Gente, pronto. Agora bora colocar o casaquinho. Gente, olha, vocês gostam dessa saia, gente. Ai, é muito fofo. Gente, eu tô sentindo muito assaltar a tigra pra clipe com os nossos amigos. Porque lá, gente, geralmente... Gente do céu! Olha isso aqui. Tá apertando. Não consigo nem coisa no meu braço. Deixa eu colocar a saia agora. Agora é a sua saia, gente. Gente, como que eu vou mexer a sua saia? Olha, gente. Eu tô fazendo o que você mexer no meu braço. Olha, agora... Aê. Agora é esse... Caçaco, né? Tá difícil de colocar essa saia, gente. Tá, Jesus. Pronto, você conseguiu. Olha as minhas mãos, gente. Eu não consigo dobrar mais que isso. E eu não tô conseguindo vestir esse caçaco. Tá linda, ó, gente. Gente, eu não tô conseguindo vestir tudo. É minha ajuda. Eu acho que esse caçaco é que era o meu, porque ele era maior, né, gente? Mas acho que a gente tá menor. Foi. E agora acho que merece uma dancinha, né? Uma dancinha com os braços assim, ó, gente. Não, maravilha. Ah, é? Nossa, eu não lembro a coreografia, mas... Ai, que maravilha. É, que maravilha. Ai, maravilha. Pois é, gente, ó. Próximo look, medo de assombração. Cadê o look? Olha aqui. Gente, quanta coisa. Gente, isso aqui tava abandonado dentro de um saco de lixo. Aqui, ó. De dois sacos de lixo. E eu não tô conseguindo tirar esse casaco, gente. Ah, calma. Tuda, me ajuda. Tuda, socorro. Tira aí, gente. Ai, gente. Socorro, Tuda. Tuda, me ajuda. Eu tô pensando, Clara. Você tem que puxar na mão ali. Aê, eu morrei. Agora é a minha fantasia, né, gente? Essa é a minha, Clara. É. Ó, aqui, gente. Ai, esse já sai do Maravilha. Por que que tá cheio de algodão? Sei lá, gente. Tava abandonado, cheio de coisa aqui. Tira a coisa que não tira a manhã tudo. Ah, gente, que susto. Você falou, eu vi um negócio ali. É que, gente, a Tuda, ela tem muito medo de aranha. Ó, é uma... Gente, vamos colocar aqui agora. Ah, eu acho... Eu tô com saudade de essa roupa. Gente, curiosidade. Qual que é a música preferida de vocês pro nosso canal? Vão lá no nosso Instagram, que é a roupa cheia de Maria. E comentem qual música vocês mais gostam. Nossa, Clara, eu acho que não vai entrar. Eu acho que aquela ali era a minha. Parece que tá maior também. Ah, é, ó. Entrou, gente. Nossa, olha só. Como que fica a perna aqui. Esse é o tanto que você cresceu. Vou colocar a fotinha aqui do antes e depois. Olha, pra Clara até ficou bom. Então, é porque eu acho que a gente trocou de fantasia, não é? Sei lá. Não sei. Tá nem fechando, gente. Vai ficar aberto mesmo. Tá linda, ó. Agora vai ter que cantar também e dançar. Tem que ter um desfile. Vai. Você tem medo de me dançar. Ah, não. Aqui, ó. O que é real? Ilusão. Tá, bora. Bora lá pra próxima. Eu tô com a foto da próxima. Que sumi. Ah, mas isso aí é do papo. Eu acho que agora dá pra vocês... Duda, chapéuzinho vermelho. Tem... Tem... Meu Deus, eu não tô conseguindo nem baixar. Tem duas, chapéuzinho vermelho, porque uma era pequena e aí a Clara comprou outra pra poder usar nos vídeos, né? Então, vamos ver. Depois, gente, eu quero muito me fingir de fada. Como tirar isso? Gente, eu não tô conseguindo tirar. Meu Deus, mami. Enfim, gente, enfim, continuamos aqui por essa vida. Gente, me ajuda. Eu tô tentando me ajudar. Ai, 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 ai. Que estombo falso, Clara. Não. Eu juro, esse aqui foi real. Eu tô com os meus irmãos. Mas... Puta, me ajuda. Eu tô tentando. Vai puxar seu cabelo, hein? Ae, tá aí. Oi, gente. Ai, meu cabelo. Nossa, gente, eu não sabia que esse vídeo ia ser tão divertido. Eu tô adorando gravar. Eu também. Eu tô amando gravar. Eu tô com vontade de tossir um pouco. A gente tem que começar a gravar mais vídeo. Tô louca de novo, gente. Eu acho que o ar-condicionado daqui tá ficando meio gelado demais. Pois é. Gente, o papai, ele nunca sente frio na vida dele. O ar, tipo assim, tá muito frio ele. Não, não tá frio. A primeira vez que ele sentiu frio, eu até achei estranho. Eu pensei que ele tava doente, gente. Gente, vocês lembram dos vídeos? Como que a gente fazia tanto vídeo assim? Ai, eu lembro. Saudade, a gente tem que começar a gravar mais vídeos assim. Não precisa fechar ou precisa, né? Pra ver se serve. Olha só, a gente tem que gravar mais vídeos assim. Tá, gente, eu acho legal. Essa daqui serviu, ó. Vocês não tem saudade, Maria? Eu tenho. Vamos voltar a gravar assim? Uma ovelhinha. Uma ovelhinha, os clipes. As crianças pedem tanto quando encontram vocês na rua, né? Gente, a gente já tá... E agora vendo esse vídeo, eu fico com susto. O que foi? Eu vi um bicho ali, eu levei um susto. Gente, a gente já tá combinando com as crianças do condomínio de gravar. Elas já estão falando que vão aparecer. Então, e quando eu vejo esse vídeo assim, com essas fantasias, eu me lembro assim, que era tão legal, sabe? E as crianças ficam cobrando as Marias desse tipo de vídeo, assim, elas sentem falta. E a gente vai voltar. O que vocês acham? Sim, gente. Muito legal. Vocês querem? Vocês querem? Vocês querem? Aquela novelhinha da menina condonada? Ah, vestir de boneca. Vamos se vestir de boneca, então. Bora, bora. E, gente, também tem aquele vídeo lá. Não. Como que é? Eu esqueci o vídeo. Gente, o vestido tá bela. Olha só, você lembra quando a gente usou essa fantasia pra gravar? Aquele vídeo lá dos... A gente responde aí dos haters, né? Que era de palhaço. Ah, Duda. Sabotou aqui, por favor, gente. Sabotou. 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 Gente, eu acho que essa aqui vai... E a gente também tem que fazer vídeo de slime. A gente fazia tanto, né? E agora a gente vai se vestir de princesa, então. Vou vestir dessa roupa que eu acho de princesa. Olha. Essa é do quê? Eu acho que é de princesa, né, gente? Olha só. Essa aqui é a roupa de princesa. Vixe, tá amarrado aqui, né, gente? Mas tudo bem. Ah, é porque eu coloquei na Laís, eu acho. Ai, aqui, ó, gente. Desabarrei, ó. Só que ficou grande pra Laís. Claro, desabotou aqui? Aham. 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 Pronto, gente. Eu gostei dessa fantasia do Chapeuzinho Vermelho. Eu acho que serviu. Gente, a gente vai voltar a gravar vídeo pra vocês com as fantasias. Porque vocês gostam bastante. Ah, é. Tem que vestir assim, né, gente? É, tem que vestir por baixo. A gente vai pra Curitiba, daí a gente vai comprar fantasias novas, né? Sim, a gente vai ficar cheiozinho pra se comprar. A gente era, tipo assim, praticamente todo dia a gente passava lá, comprava uma fantasia. Todo dia, Clara? Que exagero. É, mas era bem recente. É, tipo assim, a gente foi lá e comprou bastante. E uma vez que a gente alugou uma fantasia de indinho. Olha lá, meu vídeo. Saudade, gente. Ué, Clara? Olha só. Ai, a gente gravou um vídeo desse aí. Ah, essa aí tá ótima. A gente gravou um vídeo fazendo slime de princesa. Eu usei essa roupa aí de bela, você não é? Verdade, eu não sei do que, Sinterela? Não, se eu sou de Branca de Neve. Ah, verdade. Ah, gente, ficou legal. Ficou muito legal. A gente tinha até a peruca, né? Uma peruca assim, parecida. Coloca a peruca. Só tem que achar, né, essa peruca. Então, a bolsa é essa. Não tô achando. Pode ser qualquer peruca. Tem uma que é o cabelo roxo. É verdade. Olha, gente. Roxo? Ah, ficou bom, Duda. Tá um pouquinho... E você vai com a peruca aí, Duda. Olha aí, gente. Princesa. Gente, quem fala que meu cabelo tá emparaçado? É muito enfejouço. Pois não. Olha, gente, tá muito hidratado. Olha só, tá pequeno. Ai, gente, eu fui no salão ontem, sabe? E olhem a hidratação. Coloquei um mega hair também. Peloiro não é fácil, né, Cláudia? Pois é. Gente, a gente gravou um vídeo de boneca. Ah, não. O professor maluco. Ah, é verdade. Vai ficar sem recreio. Ai, gente, olha a peruca. Achei, papai. Ai, esse vestido de Emília, cadê a roupinha? Ai, gente, eu não sei. Cadê a roupinha? Não, será que tem aqui no outro guarda-roupa? Aqui só tem caixa, gente. É um vestidinho vermelhinho. Eu acho que eu já vi, mas... Ah, olha só. Achei, ó. Nossa, gente, é muito legal, né? Uhum. Peraí. Nem serve mais na sua cabeça. Olha só, gente. Vou colocar também o antes e o depois. Que brinco é esse, Cláudia? Ah, eu brinco. É que eu achei a da tia Loreta. Olha que lindo. Só que a Cláudia pegou, né? Sem pedir. Pois é, agora jogado e coloquei. Jogado? Jogado na gaveta? É. Então não tá jogado. Ai, gente, cadê? Eu queria tanto a fantasia da Emília. A gente gravou isso daqui, tipo de... Olha que flor. Onde a gente usou isso? Ah, do clipe, é... Ah, é, é verdade. A paródia. Olha só. Ai, gente, agora eu vou me vestir de sereia. Olha só o que você vestiu, Duda, no Halloween lá do Alfa Vila. Verdade. Eu fui eu. Não era eu, não. Ah, não. Eu fui com a roupa branca. Ah, eu fui chapéu assim em vermelho. É. E a Duda foi de... Alice. Alice no País das Maravilhas. Ah, pra colocar... Nossa, que bonitinho. Era tipo uma sainha, né? Mas será que a gente acha a fantasia da Alice? Não sei. Olha isso daqui, gente. Tá frozen, ó. É frozen? Nossa, gente, tem muita coisa. Achou a roupinha da Emília. A gente tava dando a roupa da Emília. Eu vou vestir ela primeiro. Eu já tenho que tirar essa roupa aqui também, né, gente? Meu Deus, gente. Eu não vou conseguir tirar isso. Gente, meu quarto agora tá muito... Ah, e eu vou provar a roupa da Branca de Neve agora, né, gente? Olha só. Que linda. Deixa eu colocar aqui a fantasia da Emília. A Clara deve ter que ver. Tem que colocar a roupa primeiro, né? Ah, gente. Não consegui me tirar. Quer ajuda? Foi. Não, saiu. Agora a Branca de Neve. Ai, gente. Eu sinto tanta saudade de quando eu assisti a... O Descendo Lá da Emília. Era... Ah, é verdade. A Clara assistiu demais. Fica palo amarelo. Gente, eu não fico palo amarelo. A Clara assistia muito, gente. Gente, nossa. Não tinha um dia que eu falava. Não, não vou assistir, não. Olha só. Pronto, gente. A Branca de Neve. Gente, antes isso aqui era um fichinho. Jura? Sim. Agora ele não é mais, gente. Pera aí. Olha só. A peruca da Branca de Neve não tá muito curtinho o cabelo dela, né? O cabelo dela é mais aqui, sei lá. Olha só. Mas a gente usava essa daqui pra... É. Gente, já teve vídeo no canal também. Olha só, gente. A Branca de Neve. Vai ser melhor comer o cabelo mesmo. Olha só o que eu achei também, gente. Gente, você lembra aquele vídeo? Que eu tava em uma caixa, assim, que me enxogaram essa escada. Sim. Que eu era boneca esquecida. Mami, o que você acha da gente gravar de novo? Gravar outra parte também, né? Olha só. Tem que fazer uma maquiagem bem, né? Pra poder... Olha só. Agora eu vou vestir isso aqui. A madrasta. Sim, a gente fez uma madrasta. Vou vestir aqui do... Não. É. Detetives do Prédio Azul. É. Exatamente. Olha só. Eu vou vestir essa daqui de palhacinho, gente. Olha só. Aê. Pronto, gente. Ó. Isso aqui não tem muito segredo, né? É só eu vestir o... Coisa aqui, ó. Como tirar isso agora, gente? Assim, ó. Me ajuda, Clara. Não dá, Duda. Gente, o vestido entalou nela, tá? Não tem que fazer. Nossa, Clara. Como você era pequenininha, olha. É. Isso aqui é tipo o tamanho da minha roupa. Nossa, gente. Olha só. Detetives do Prédio Azul. Foi muito legal esses vídeos. A gente fez com a Lívia, né? Sim. Nossa, gente. Quanta coisa boa a gente viveu, né? Pois é. Muito legal. A gente vai faltar pra falar bastante pra vocês isso. Ah, mas eu não tenho mais criatividade. Só se vocês tiverem. A gente vai ter. Roupinha de anjo. Olha a Duda de palhaço. A Duda lá, Clara. O quê? Ajudando o quê? A botar. A botar aqui atrás. Ah, gente. Agora a Clara vai vestir a roupinha de anjo. Deixa eu mostrar pro pessoal. Roupinha de anjo, gente. Olha só. Duda. Peraí que eu te falei. Olha só eu de palhaçinha, gente. O que vocês acharam? Não tô conseguindo apontuar, gente. Então deixa assim mesmo. Só pra mostrar. Olha só. Eu adorei, gente. Vocês estão com muita saudade de gravar. Sério? E agora a fantasia de anjo. Duda, me ajuda. Ajuda sim. O que você precisa? E, gente. Eu vou... Ai, olha só. Ai, que susto. Agora vamos vestir aqui, gente. E vocês? Qual fantasia vocês mais gostaram? Olha só, gente. Nossa, minha irmã tava profando. Qual fantasia vocês mais gostaram que a gente tava profando? Eu achei a roupinha de fada, gente, que eu usei. A bruxa. Nossa, que pequenininha. Da fada das bruxas. Tudo, me ajuda. Nossa, Duda, veste pra ver se vai ficar bom. Sim, só deixa eu botar aqui pra Clara. Clara, não... Ai. Ah, foi. Gente, essa é a minha personalidade, porque eu sou um anjo, sabem? Olha só. Ah, a anjo, gente. Bem anjinha, né? Agora eu vou colocar essa daqui. Deixa eu tirar essa. Clara, olha a roupa de policial. Clara também tem essa. Ai, a fada, eu quero a fada, eu quero a fada. E eu vou vestir essa aqui, a fada. É, são as duas fadas do mesmo vídeo, né? Essa aí e a verde. E a Lívia usou a outra, né? Eu era a fada do sono. Agora era a fada da bruxas. Mas eram as bruxas boas. E eu quero ver quem vai arrumar isso aqui, hein? É, vai ser isso aí, gente. Gente, vocês espalharam as coisas no meu quarto. Então eu acho que, assim, a Duda vai catar. Não. Sim. Olha só, gente. Nossa, muito legal. Que saudade. Olha só. Gente, quer baixar aqui, ó. Gente, vocês nunca viram um vídeo no meu quarto, né? Acho que esse é o primeiro, depois do turno. Teve uma trollagem. Olha só, gente. Ah, a Duda ficou bom. Não ficou ruim, não. Também gostei, ó. Será que vocês não cresceram? Cresci, gente. Eu cresci assim um centímetro, sabe? Ai, gente. A vida não deu essa peruca. Que era, tá, vai ficar sem recreio. Também, a gente também fez um vídeo dela com a Clara no microfone lá na casa. Eu acho que em 2018. Ai, gente. Lembram aquela peruca do professor maluco que eu coloquei? A Clara tava cantando. Ah, Fih, eu tô um nojo da Melody. Esse daqui a gente vai falar do vídeo do Salão de Beleza. Que a gente colocou aqui. Que ela era noiva, gente. Nossa, é que ela aqui é toda corrigada. Aqui nessa casa, já. Pois é. Faz um tempinho que a gente gravou, né? Olha só. O que mais você vai vestir, Duda? O que tem lá dentro? Gente, eu sou a fada do salão. Não lembram? Nossa, olha só. Eu achei uns livros aqui também, gente. Ah, livros da Tronze, hein? Olha só, gente. Será que a gente pode vestir um bicho desse? Sei lá. E a roupa da Mulher Maravilha? Olha lá. Ah, verdade, ó. Mas aqui só tem os... Licença, Duda. Tem tênis aí que não serve mais. Não serve? Mas esse aí que a gente comprou... É, eu acho que é antigo esse daqui, não é? Não, acho que esse é antigo, Clara. Sei lá. Olha só, gente. A gente gravou um vídeo de patins com esse negócio das Mulheres Maravilhas. Patins? Sim, lembra? A gente andava de patins de Mulher Maravilha. Mulher e gato. Tudo. O que mais tem aqui, Marias? Olha só, quanta coisa. Tem bastante coisa aqui. Aqui a gente aprovou. É, aqui é o que a gente... Nossa, pensei que tinha mais coisas. E agora, gente, eu vou vestir a verde do... Ah, deixa eu vestir aqui. Tá, deixa eu vestir. Eu vou vestir a amarela de novo. Só pra gente mostrar as duas juntas. É, pra gente ficar. O que mais tem aqui? Eu era verde no vídeo, né? Não, eu era de amarelo no vídeo, né? E eu era vermelha, rosa. Você era verde. Olha, a livreira rosa. Vermelha. Olha só. É, a livreira vermelha. Pera aí. Gente, eu tenho saudade de gravar esses vídeos de fantasia. Olha só. Gente, e depois quem que vai arrumar essa pacunça, né? Ah, a mamãe já falou que vai ser a gente, né? Você. Vamos mostrar, ó. A gente tinha uma coisa assim, sério. Gente, tinha uma lupa por aqui. Eu não tô achando. Ai, eu dei pro vô. Olha só, gente. E funcionava? Funciona. Do Brasil, ó. E o que que é isso aqui? Bora ver. Ah, não. Isso aí é só tecido. A gente ia fazer uma saia pra... Pra bonequinha lá. Our Generation. Our Generation. A gente ia fazer uma saia pra elas. A mamãe tava nos... Tem algumas fantasias do papai. A gente pode fazer um vídeo do papai provando as fantasias. Olha, Maria Clara. Ah, que tem um medo. Tá pruxa. Olha só, gente. É até o dentinho aqui, ó. E até a peruca tá pruxa. Olha o que eu achei. Gente, olha o que eu achei aqui. Ele é pra o pucu. Nossa. Essas bonecas, a gente fazia muito vídeo delas. All on, my God. Presença, Duda. Não tem mais nada ali. Olha lá, Duda, a fantasia do Halloween. Olha lá também a da Mulher Maravilha. Ah, a Mulher Maravilha. Aqui. Veste pra ver. Para. Para. Aqui, olha, gente. A roupa da Mulher Maravilha. Esse daqui tem... Nossa, esse daqui foi desde quando a gente começou o Caracho. 2017, 2017. O que que é isso, Mami? Eu acho que é a roupa... É um botão. Roupa de gorila. Ah, é de gorila? Tirar isso daqui. Que licença. Deixa eu pegar... Olha lá, Clara. Tem mais alguma coisa aí pra você? Ah, Alice. Alice? Ah, Alice. Troca, deixa Duda vestir a da Alice. Não, deixa eu vestir a da Alice. Não, porque é ela que vestiu. Eu fui no Halloween com a Alice. Eu vou ser a Alice, gente. Vai, vamos ver. Eu podia ter usado a roupa da Alice. E depois o papai que vai provar as fantasias dele. Sim, deixem muito like aqui nesse vídeo. Para o papai provar as fantasias. Ai, Mami, sério. No próximo Halloween de 2022, né? Eu quero usar... A gente não faz mais esse negócio de Halloween, filha. Pois é, mas sei lá, para sair, para pedir um doce. Aqui no condomínio tem. Ah, mas eu acho muito legal, não. A gente não achava antes, né? Mas agora a gente acha menos ainda. Ué, o que é mais curto? Acho que é. Gente, eu consigo vestir isso daqui. Ah, Clara. Ficou bom. Eu vou ter que vestir por baixo porque não entra por cima, gente. Sério. Por baixo que não vai entrar, Duda. Vixe? Não, acho que entrou. Tipo, se colocar assim. Não, acho que tudo é por cima. Pois é, eu tentei por cima, mas não está entrando. Ah, então deixa que eu fico. Você tem que colocar os dois braços. Eu coloquei, gente. Vamos tentar de novo, ó. Deve que está muito pequenininho. Está muito pequeno mesmo. Ah, então deixa que eu fico. Eu vou tentar achar fotos e colocar fotos aqui, mas eu não sei se eu vou conseguir. Olha isso aqui, não entra. O que é isso aqui? Não entra. Então? Ah, o bebezinho? Que bebezinho? Ah, não. É, de um bebezinho, de uma boneca. É, aquele boneco que eu era o boneco. Entenderam? Ah, é verdade. Que ela gravou um vídeo que ela falou com a cabeça da boneca, né? É, que eu era o boneco. É, não entra mesmo, gente. Não, não entra. Já tive ótimos momentos com essa fantasia de Alice. Então deixa que eu fico. Vixe aí. Então é isso, né? Agora o próximo vídeo é com o papai, né? Não, eu vou tentar provar essa fantasia. Se não entrar, vai entrar. Cuida pra não rasgar, porque daí fica pra Laís. Ah, verdade. Não, não usa não. Deixa bonitinho. Não serve, gente. O único que não entrou. Olha aqui. Porque de resto tudo surfindo. É, que legal. Isso aí o papai usou no clipe meu primeiro dia de aula. Sim, era tipo a roupinha dele, né? De estar em casa. É. Se vocês não assistiram esse clipe, vão assistir, porque é super legal, gente. Mas eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Deixa eu te atendente muito. Like! E vão lá no nosso Instagram, que é a roupa de dia de Maria. É isso aí. Olha só, a gente vai gravar mais vídeos com essas fantasias e também o papai experimentando as fantasias. Ah, gente, eu achei uma coisa que não é fantasia, mas que eu queria mostrar pra vocês. Ah, é verdade, gente. E o chapéu assim a gente usava bastante, ó. Usava? Gente, nunca usou. Eu usei praia, já usou na praia, mas não com esse elástico, claro. É horrível esse elástico. É. Peraí. Tem que esconder. Mas, gente, olha só. Eu gostei muito dessas fantasias. A gente gravava na floresta, a gente gravava vários vídeos legais. Ah, gente, eu não sei onde está, mas também tem a fantasia do médico. É verdade, tinha fantasia... Ah, não, acho que... É, tinha um chapéuzinho do médico, né? Mas foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no seu coração. Fique com Deus e tchau! Até o próximo vídeo! Até!